Nem liga se o banco de trás vira rave Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz, a janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lomba, viu doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lomba, viu doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Essa porra toda De mim se pode esperar tudo, menos isso O que cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida só lhe dá É quebrar a estatística, deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuvem Que a lama atrapalhava e o sol não insistia em brilhar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mas me provocar loucura é só mais uma dádiva Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louça A janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lomba, viu doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza E eu elevo o nível E eu elevo o nível Desculpe minha lomba, viu doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza E eu elevo o nível Estúpido até passei, mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha, mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa, outra parte eu espero Hoje ganha o mundo e depois um V12 amarelo Viva seu sonho, foda-se a insônia A gente aprende, a gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente dessa longa vida cigana, caralho Partiu pro dia seguinte, vai desculpando Me alombra de um insano, fim de semana Carreta tripulada, firma, muda de cena E certo de perder no jogo quando na manja se ganha Se o banco de trás vira rave Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louça A janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Vou docear e insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra Vou docear e insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Eu elevo o nível do imprevisível Internacional de lilheira Absilt informação Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto